E o que é que eu vou fazer, eu não tinha o que almoçar, hoje eu tenho o que comer O meu corre vai virar, e acredito tamo aí, enquanto o peito tiverá eu vou fazer acontecer Meus amigos antes dos doze, que a doze na bica, as novinha antes dos doze querendo sentar Vou sair pra lá, fiel é doido, surtar da bandida, antes não tinha condição E caiu são! Eu tenho que vender minha imagem pai, vai sair vídeo, eu tenho que vender Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai É o Maranhão na casa, trazendo o RAP, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer É o ou, 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 mata ele carai, mata ele carai, é o QI carai, é o QI carai Aê galera, eu vou conversa inteligente, ah, pra começar agora, bem diferente Igual disse que tu é um delinquente, com esse crânio desse tamanho, todos sabem que tu é um megamente Só que agora eu vou no improvisado, tu é um megamente, só que da minha frente tu vai ser tirado Eu não vou te atirar porque hoje tu é gafado, se tu é um megamente, quem é cria não é criado E aê, tem uma visão, por isso eu tô no pique, se tu não entendeu, pergunta pra Maverick Porque minhas irmãs sempre tem sentido no beat, me copiou no estado e falou Metrocide, não sabe de nada e não entende o desenho, por isso que eu te mostro sempre o meu desempenho Tá falando que é três ataques, só que aqui convém, fatigando é o estadual, se transforme em Metroman E aê, nunca que fala nada na levada, tô perdendo o fôlego, minha voz tá apagada Sabe por que que tu é o meu fã, tu tava peidando na madrugada, eu acordei, foi quatro da manhã Pra poder atrás do meu corre e aqui não proceder, bembo deitado, sem sonho, tu nunca que vai correr E agora eu acho meu parceiro que eu tô insano, se tu correr, o teu crânio tá pesando Primeiro eu vou responder do Megamente e não corrói, eu era o vilão e quem que é o verdadeiro herói, você sabe que é improvisação, os cara que eles falam que é o herói e é o verdadeiro vilão, porque pra mim cê é um otário, você falou até que o cria nunca vai ser criado, e é por isso essa improvisada, criar não é criado, fala isso pros cria da minha quebrada, coisa que cê não vai entender, porque cê sabe que quando eu rimo, rima que é a cússula, na verdade cê não entra na quebrada, os perboys da peníssula se pede com aquela bússola, eu não sei se você vai pegar, porque quando eu rimo, eu vou impactar, tu falou que eu coço o saco, aqui sem caô, eu tô rimando na rua, também sou trabalhador, você pra mim é um chacota, quando você rima pra mim cê é idiota, aí cai o sã, cê sabe que cê não é cria, todos os MC do estado, você sempre copiaria, é por isso que eu rimo aqui na igualdade, e quando eu faço eu tenho compatibilidade, e por isso eu viajo além, só que cê não é compatível, eu acabei todo o seu armazém. é isso, barulho pro primeiro rounder, pode ser melhor, barulho pro primeiro rounder, é isso, tem que gritar mesmo o som. final 30, quem terminou o barulho para a calça? quem pensa diferente de barulho para a calça? e lá pra terra, calça? indicado, testes, quem terminou o PR de onda? não, é Caio só que perguntou Caio pergunta acho que a resposta é do teu round, então ele tem que responder é... Caio pergunta é... respondeu? eu vou te responder Caio vai perguntar aí, Caio vai responder, vai morrer, vai matar vai matar ou vai morrer Caio vai perguntar aí, vai responder, vai morrer, vai matar vai matar ou vai morrer o que tu acha da batalha acontecer aqui? é porque você não eleva o QI, porque cê sabe a rima é dianteira cê não eleva o QI, a praça é a praça sete palmeiras ah, tu já colou no QI ou na batalha da Vila em Bratel? ah, tanto faz o meu nível vai pro céu, porque cê sabe que essa improvisada eu colo em todas as batalhas, a MC é de toda quebrada tu acha que vai pra ela do céu só porque tu assistiu One Piece? não, não, você sabe que pra mim você é xilique, porque cê sabe esse é o tape na verdade eu sou a gula, eu to vivendo em um Wally Cake Wally Cake, mas quem quebrou a Big Mama? ah, cê sabe que na rima nunca chama, porque cê sabe que na rima cê tomar um pau na rima eu sou tipo Kid Iulau tu é tipo Kid Iulau, mas quem foi o Katakuri? ah, aquele cara que nunca te cure, porque você sabe que esse é o furo porque tipo o Katakuri te matou e prevê de futuro e porque tu é tão ruim? ah, é tu que fala essas coisas com nível assim, como que eu sou ruim? se aqui tu te fudeu, eu sou Lupe, tu Katakuri, do nada tu te perdeu eu que perdi, mas porque esse teu personagem é ridículo não, não, as vezes eu pago um mico, eu sou branco mas aqui me destaca é porque o meu nome é Monkey Deluxe, mesmo branco eu sou macaco mas cadê o sentido? ah, tu não entendeu porque tu é um fudido se tu quiser saber o sentido, vai lá com os moleque, cola com o teu pai Hrap mas cadê o coronel? ah, eu acho que ele também vai pro céu igualzinho os cara aqui tão no teu proceder todo teu exército é a tropa do texto e porque você não é da do M? ah, eu não sou por causa que nunca treme sabe porque que eu não sou da tropa do M? eles portam droga e loló e eu sou contra a GTM oooool venceram 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 rapaz, eu não vou rimar, eu vou gritar bota droga e loló 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 rapaziada, a visão agora é Deluxe, tá ligado? se vocês puderem fazer um pouco de silêncio ai não vai rolar beat no começo todo mundo quieto ae, geral geral dê lute e o terceiro é bate e volta um ataque ou tu responde e o que vocês querem ver? sangue mas o terceiro é bate e volta um ataque ou tu responde e o que vocês querem ver? sangue silêncio é rapaziada, eu não sei as vezes como que eu tava até pensando porque ele mandou vários ataques e as palavras ele mesmo tava criando o português dele é tão fajuto que aqui ele vai ver que eu sou insano esse teu português arranha tanto a linha da língua portuguesa que tu vai causar uma fratura no cristiano não teve sentido nenhum a sua rima porque você sabe que é precário mas mesmo que eu não faça as palavras ter sentido eu crio o meu próprio dicionário porque você sabe que tu sempre será o freguês ou talvez sei lá eu crio o meu próprio português ele crio o próprio português e também crio o próprio dicionário disse uma pessoa que me disse que disse que tu era um otário então não vem falar de dicionário por causa que tu leva o murro na verdade vai pro dicionário ou pro google porque ele não é hrap mas ele é o pai do burro eu sou o pai do burro só que você não é leão igual o xurek eu fiz tipo treinar um dragão só que você não entenderia porque você sabe que esse que é o kesenho na verdade não como treinar o dragão eu crio o meu desenho toda hora tu cria alguma coisa só que eu quero que tu te foda é no nome tu tinha que mudar pra kiratoriyama ou paoda só que tu não entende nada e aqui eu vou no sapatinho teu crânio encheu de tanta receita porque tiraram a tv globinho tiraram a tv globinho cê sabe que não é o tough na verdade não eu posso ser mentiroso eu me sinto um sup e é por isso que cê sabe que cê não é a dianteira eu sou o sup minha rima é tipo uma baladeira rima de 3, 2, 1 não 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 o teu nível aqui é muito fraco por isso que eu não to entendendo como que tu fala que tu é o ozop tu é o pinocchio e teu nariz ta crescendo só que aqui tu é muito fraco por isso eu digo que tua rima é feia já que tu é o ozop vai salvar o labon teu pai ta dentro da baleia meu pai não ta dentro da baleia você sabe que nessa rima aqui não spanks o meu pai também atirador e ele é do bando dos shanks e é por isso que você é fraco e minha rima aqui ta na sessão o meu pai ta na tribo dos shanks e eu tenho a observação ah só que tu é fraco meu parceiro e eu vou te explicar tu disse que prevê o futuro e observação vai observar só que tu não entende agora por isso que aqui eu to no cronometro eu que sou shanks tu é o almirante e eu te paralisei em dez quilometros em dez quilometros mas cê sabe que na verdade na rima nunca se espanta porque na verdade eu sou o baba negra só que eu te espanto porque eu me sinto barba branca e é por isso que você sabe que você faz o freestyle e sua rima na escangara sabe porque que eu sou o baba negra? porque eu fiz a cicatriz na sua cara não ou tu escolhe um ou tu escolhe outro ta bom o seu escroto porque do nada tu fala que tu é o baba negra e eu baba branca tu vai é babar meu ovo então não fala essas coisas pra mim porque agora eu vou te matar eu que sou o baba negra lá de west blue de hahaha não 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 mas cê sabe que na rima cê tomar um pau porque na verdade é que eu não te curo e olha que na rima aqui eu nem sou o lau você falou pra eu ser o mesmo mas você sabe que nessa rima aqui eu já to na pista na verdade você é o luffy pra ganhar de mim só se o caiu só não for protagonista é claro que eu sou o protagonista tu falou que é o lau su, sala de cirurgia se tu não pegou essa rima agora eu vou te quebrar por causa que eu rimo todo dia falou até que tu vai conseguir fazer uma cirurgia só que eu sou cruel na verdade eu faço su e te mostro um cicatricurigel cicatricurigel mas cê sabe que na rima aqui cê desaba na verdade eu to andando pela água tipo um esqueleto cê nunca entendeu o que eu falei porque cê sabe que na verdade na rima é que bom é porque o que não causa isso vai lá e aí e aí